Grau, apresenta, Arapuá, azucrinando nas escolas. Música Pra mim só falta melhorar a bagunça, dá muito bagunçado, desorganizado tudo. A única coisa que tem de boa é a medida. O resto nada. É as bancas, o banheiro, tá tudo desorganizado. A negação, por que não a negação? É a organização dos professores turistas aqui que só vem de 3 em 3 meses. Eu agora mesmo nunca tendo aula, né? É uma prova de ciência, duas de português e não tá tendo. Só vai ter duas de matemática, aqui é as duas últimas aulas, né? E aí a gente pensa no final do ano, como é que nós vamos passar, né? No forró do A, nós vamos amar. É no forró do B, nós vamos beber. No forró do C, nós vamos comer. E depois é, é no forró do B, nós vamos ferver. Muitos professores marcam aluno, vão com diálogo com aluno. São poucos mesmo aqui que tem, assim, um método totalmente avançado. O professor agora só quer chegar, é aula e pronto. Não, acho que não deve ser assim, né? Acho que ele deve chegar na sala, conversar, dialogar mais com os alunos e procurar entender o que a gente tá sentindo também. A gente praticamente tem que se empenhar muito pra fazer o trabalho, né? Agora, o que nós sentimos é o respaldo, né? Que vocês sabem, o respaldo político, pra que a escola possa funcionar de uma forma mais acessível à comunidade, né? Nós temos muitas dificuldades. Quais são as dificuldades? As dificuldades material de ensino, a política salarial também nos prejudica bastante, não só em termos de salário, como em condições de ensino. e nós percebemos que não é só a escola salarial de França, mas no Brasil inteiro. A educação, né? E a saúde não são prioridades de governo, né? A longo prazo, qual a nossa perspectiva? Não vai resolver nada mesmo. Só se a turma fizer uma agitação e tal. Afinal, quem é você? Ô jovem! A grande novidade! Ô jovem! Quando se diz que nós somos o futuro do país, mas que futuro é esse? Nós não temos um presente. Nós queremos mudar isso. E é por isso que nós estamos aqui. Estamos mobilizando. Hoje nós vivemos a melhor situação de politização da juventude, desde as históricas passeatas de 68 contra a ditadura militar. Hoje o movimento estudantil já está se levantando a nível nacional. Em todo o Brasil se levanta. Um dos fatores disso é que nunca, mesmo a ditadura militar, não ousava ir tão longe quanto o patrimônio do povo, como o governo Collor. A ditadura nunca ousou privatizar o ensino. Quando tentou, os milhões foram às ruas. Hoje o governo Collor fala livremente de privatizar, livremente de destruir o ensino público. Isso tem levado nos estudantes a cada dia mais se mobilizarem, a cada dia mais ir às ruas e exigir seus direitos. Polícia para quem precisa! Polícia para quem precisa! Polícia para quem precisa de polícia! Polícia para quem precisa! Polícia para quem precisa de polícia! Não tem condições. As bibliotecas estão fechadas, laboratórios também. Um exemplo é aqui no próprio ginásio pernambucano, onde a gente, inclusive, enraizou a nossa manifestação. Toda manifestação sai daqui para que abra o isole das autoridades competentes. Não dá mais para continuar dessa forma. Ensino técnico nós não temos. A Escola Técnica Federal, inclusive, está prestes a ser privatizada. E nós estamos contra a privatização, pois a educação é um direito de todo jovem brasileiro. E isso nós não vamos permitir mais em momento nenhum que seja retirado de cada um de nós. Um dia me disseram Quem eram os donos da situação Sem querer eles me deram As chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro O que era raro ficou comum Como um dia depois do outro Como um dia, um dia comum E a vida imita o vídeo Garotos, inventam o novo inglês! Vivendo num país somolento Um momento de embriaguez E nós! Nós temos que morrer de ser E nós temos que morrer de ser E nós temos que morrer de ser A Escola Técnica Ineficiente A Escola Técnica Falta Verbas É melhor a gente passar por capital privado E aí, os únicos prejudicados com isso Vão ser professores e funcionários e estudantes E por isso nós estamos na rua Tem um estudante na escola A gente tá organizado dentro do Grêmio Estudantil Tá certo? Que é a entidade dos estudantes Que a cada ano vem denunciando isso E o estudante sente a necessidade E tem um sentimento de luta Tá certo? Que é até histórico do próprio movimento estudantil A importância do Grêmio é tão grande Que hoje todo estudante tá vindo pra votar A necessidade, a importância De o Grêmio na escola Das mudanças que o Grêmio pode trazer É enorme Tá tendo uma abertura maior Porque antes o Grêmio, a turma do Grêmio Não entrava nem na diretoria Era aquilo muito fechado E agora não Agora os meninos já vão Quando estão precisando agora Podem ir na secretaria Sem ter aquela coisa De não pode entrar Porque é proibido aluno E a escola é do aluno, né? Nós temos que formar alunos críticos, né? E conscientes dos seus deveres E dos seus direitos como cidadãos E o Grêmio faz esse trabalho também conosco A diretora, ela apoia os meninos Quando tem a campanha Eu acho importante Porque o aluno vê a necessidade Do voto dele Porque se ele não votar Aí ele vai votar qualquer pessoa Quem quiser E a gente tem que ver o trabalho Tem que ver Quem são os candidatos, não é? Pra poder escolher E isso vai ajudar ele mais tarde A poder escolher o próprio candidato dele Na nossa sociedade E na escola Se a gente escolhe Uma chapa Que faz um trabalho A gente vai poder cobrar dela E junto com ela trabalhar Porque eu acho muito importante Que o aluno trabalhe Junto com o Grêmio Porque o Grêmio sozinho Não vai poder fazer muita coisa Não é? FACULDADE FACULDADE MENTAL FACULDADE MEDICINAL FACULDADE 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 E faço Segundo Segunda a série Você gosta da escola? Gosto A maior parte delas vão Muitas não vão Porque estão fora de FACULDADE E as escolas não aceitam mais Ai a gente simplesmente Traz elas pra cá E ensinam elas Escrever E ler Aprender Escrever os nomes delas Que elas não sabem E aprender a data de nascimento Que muito gente nem conhece nem sabe quando foi aqui na Essíria. Eu estudo de noite e aqui eu fico o dia todinho aqui na Capura. Eu gosto que aqui tem aula todo dia e aqui eu brinco e danço. É uma coisa mais na vida de uma criança. E deveria, para todas as escolas, obter isso, sabe? Porque é muito bom para quem essa incentiva, não só ela estudar, como fazer outras atividades, e ter conhecimento de sua própria vida, dentro de uma sociedade. O grau vim atuando desde o seu início é no fortalecimento de experiências alternativas de escolarização, sobretudo aquelas que eram desenvolvidas pelos movimentos populares. Nós nos damos conta de que essas experiências, apesar de terem um caráter inovador, elas não conseguem cobrir toda a demanda por escolas que há na população. considerando isso, que passado todo esse tempo, longe da gente colher melhores frutos, a gente está vendo a questão da escolarização pública se deteriorar, então a gente tomou uma decisão de investir, de intervir, fazer uma intervenção social na rede pública de ensino. O Arapuá, então, é a proposta da gente de incentivar a organização de crianças de 5ª a 8ª série, ou seja, na fase da pré-adolescência e da adolescência, a se organizar para tomar conta da sua escola e buscar a qualidade do ensino. Há muito tempo que não chove na aldeia onde vive o Uraçã. A terra está seca, é preciso mandioca, para fazer beiju e mingau. A plantação não brota e a comida é pouca. Olha aqui a aldeia. E aqui, tia? Logo no início que a gente começou mesmo a biblioteca, a gente começou inconscientemente esse trabalho. Lissinho ainda estava na alfabetização e a gente comprou um livro para ele, um menino maluquinho. Ele tinha uns 7 anos na época Aí começou com ele, despertou esse lado da leitura A gente despertou esse lado de querer pegar livros e ler O interesse de melhorar o ensino com ele No outro dia, os homens saem para pescar É preciso muito peixe para alimentar a aldeia A gente falou para as meninas que ia formar um grupinho de leitura aqui em casa E de repente espalhou-se na rua e invadiu o menino aqui, a doidado Essa sala ficou lotada É, doei um pedacinho da minha casa para eles E eu fico muito contente, tenho tanto prazer, viu? São outros meninos, já estão se unindo com outros Já são outros meninos mesmo que a gente nota Tem que aprender, outro ABC O JG, o LL, o SS mais o R tem nome de Rê O JG O menino me chamaram, sabe? Eu não sabia o que tinha aqui Aí me chamou, aí comecei a estudar aqui Eu faço desenho, escrevo, nas terças é dança Eu danço é muito O cantinho da leitura está se vindo assim, acho que como um laboratório dos Arapuás, né? É aluno da escola pública, mas também tem trabalho alternativo de escolarização fora da rede E a gente viu que teria que juntar essas forças Hoje uma menina afirma assim Eu acho que a gente tem que formar grupinho na escola, Fabiana A gente tem que formar grupinho Eu digo, você está no caminho certo mesmo Tem que formar grupinho mesmo Tem que se fazer um trabalho fora da escola com os meninos E os meninos dentro da escola se reunirem lá dentro Estão observando o que está acontecendo São Judas Tadeus Eles estão observando, estão vindo aqui, trazendo Muitas vezes eles estarão anotados assim As coisas que eles acham certas, as coisas que eles acham erradas Que gostaria que mudasse Eles estão, pelo menos isso, eles estão se organizando Tendo essas infiltrações de meninos que vai conseguir fazer um trabalho mesmo Se espalhando assim a Arapuazinho por tudo quanto é a escola por aí Assaltaram a gramática Assassinaram a lógica Meteram poesia Na bagunça do dia a dia Sequestraram a fonética Violentaram a métrica Meteram poesia Onde devia e não devia Muita A avonsapan Muita Onde devia e não devia A Mal Transcrição e Legendas Pedro Negri